Tiago Fernandes, sejam todos bem-vindos ao canal Tiago Uber Carioca. Pessoal, nosso vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o detalhamento aí do pagamento dos auxílios emergenciais, o famoso CoronaVals. Amanhã, dia 7 de abril, a Caixa Econômica Federal vai lançar um aplicativo para os trabalhadores informais e autônomos que não estão cadastrados em nenhum programa social do governo, para que possa acessar esse aplicativo e fazer o seu próprio cadastro. Além desse aplicativo, vai ser disponibilizado também um site e um telefone. Os grupos que podem acessar esse aplicativo são os trabalhadores informais e os autônomos, que é o meu caso, que não está cadastrado em nenhum programa social do governo, os que pagam o INSS como autônomo e os que estão cadastrados do microempreendedor individual. Esses três grupos vão poder acessar amanhã esse aplicativo da Caixa Econômica Federal. Dia 8, vai ser feito alguns pagamentos de quem conseguir se inscrever no dia 7, tiver tudo ok e tiver conta na Caixa Econômica Federal e tiver conta no Banco do Brasil. Se tiver tudo ok com conta nesses dois bancos, vai poder começar a receber esse auxílio aí. Para quem não tem conta, nem na Caixa Econômica Federal e nem no Banco do Brasil, vai sendo disponibilizada uma conta digital e essa conta digital a gente vai poder efetuar o saque nas lotéricas, nas loterias. Beleza? Dia 16, começa o pagamento dos beneficiários do Bolsa Família. Aí vai ter que respeitar o cronograma do Bolsa Família. Beleza? E aí, gostaram do vídeo de hoje? Mais um vídeozinho informativo aí. Continua seguindo a gente nas redes sociais, no meu blog pessoal, Thiago Uber Carioca. No meu Instagram, Thiago Uber Carioca. E não deixe de se inscrever aqui no canal, ativando o sininho, para que qualquer vídeo novo que eu faça, você receba essa notificação aí. Beleza? Então segue a gente nas redes sociais aí e até o próximo informativo. Grande abraço!